Golpe do Renavã Como bandidos têm enganado proprietários de veículos? É preciso ter confiança na identidade das pessoas que têm acesso ao documento do seu carro. Apesar da internet facilitar as relações de consumo, também há um prato cheio para ação de golpistas. Há quadrilhas especializadas em golpes durante o processo de compra e venda de um veículo online. É uma das armadilhas e aplicada justamente em quem em tese sente-se mais seguro na transação, o vendedor. No golpe do Renavã, Registro Nacional de Veículos Automotores, Número de identificação do veículo que o seguirá durante toda a sua vida útil. Os criminosos se passam por pessoas interessadas em comprar um determinado veículo. Os bandidos iniciam conversa com anunciantes individuais e pedem o número da placa. Se já não estiver exposto na foto e do Renavã, com o argumento de que vão consultar eventuais débitos ou pedências vinculadas àquele veículo. A partir daí, consegue mais informações sobre o proprietário podendo aplicar inúmeros tipos de golpe e até clonar o carro. Segundo o DETRAN de São Paulo, Departamento Estadual DETRAN de São Paulo, antes de comprar carro usado, realmente é importante fazer uma consulta sobre possíveis débitos, bloqueios, restrições e histórico de vistorias do veículo no site do órgão. Para isso, é necessário inserir a placa e o número do Renavã. No entanto, é importante saber quem está recebendo esses dados, pois podem ser criminosos com segundas intenções. O departamento explica que é ainda mais perigoso compartilhar o número do chassi. Não é necessário informar a identificação do chassi, uma vez que, além de não ser uma informação essencial para a conclusão da negociação, ainda podem ser utilizadas em veículos clonados, normalmente fruto de roubo ou furto, Renavã dá acesso a outras informações. Marcos Vieira, advogado membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAM, com selo nacional de trânsito, explica que o código Renavã é considerado o número de identidade do veículo. Ele o acompanha da fabricação até a baixa definitiva. Além de informações como placa de identificação, cor, marca, modelo, chassi, débitos e restrições, é possível saber todo o histórico do veículo a partir desse número. Como todo o documento, não é recomendável que pessoas estranhas tendo acesso a tais dados. Marcos Fabrício Vieira, do CONTRAM Vieira acrescenta que a possibilidade de informações da prova de IP, a identificação curricular e do Renavã por criminosos, pode acarretar sérios danos ao proprietário. Existem quadrilhas especializadas em fraude documental. A placa e ou o veículo são clonados a partir de informações e dados de um automóvel regular em circulação. Com isso, a vítima pode sofrer danos como multas, suspensão do direito de dirigir e intercassação da CNH alerta. Rodrigo Bolt, gerente de operações da ITURAM, empresa de rastreamento de veículos, explica que de posse do Renavã, os bandidos ganham espaço para aplicar variados tipos de golpes. Nesse caso, a pessoa de má fé que estava interessada no carro diz que desistiu por algum motivo ou simplesmente soma. Dias depois, o proprietário do carro recebe contato de outros números de alguém, se passando por funcionário de bancos e outras instituições, poderá uma boa base de dados sobre o carro e seu proprietário. Quanto mais informação o criminal tiver sobre você, mais ele ganha sua confiança, pois pode confirmar dados ao aplicar um golpe, passando mais seriedade com o número do Renavã. É possível pegar informação sobre o proprietário nos sites oficiais. Explica. Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo do Facebook, um lugar para discussão e informação e troca de experiência entre os amantes de carro. Você também pode acompanhar nossa cobertura do Instagram de UOL Carros. Próximo. Tchau.